Abra a perna, segura as duas Abreu e segura as duas Bora Aponta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pela esquerda Pela esquerda Abre a perna só vai dar esse assim dar esse assim, cara 3, 2, 3, 2, 3 bora, aqui ó, braço aqui ó ó, braço junto, bora bora, com a minha do pé, bora bora, bora bora, bora bora, bora, bora bora, bora, bora vai, solta, isso, vai levanta o braço, isso vai, não parou a perna, ei, ei, fica assim isso, levanta o braço debaixo, debaixo debaixo, debaixo, debaixo debaixo, debaixo, debaixo vamos, isso, vai, vamos tentando, isso aqui ó, 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 burra, segura essa bola bora devagar bora 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 vem pra frente tá muito apanhado bora 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 isso bora 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 Três Quatro Cinco Garoto Seis Sete Oito Opa, nossa Oito 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 Oito